E agora, Imperador? As acusações contra você foram anuladas. Diga a todos que o Plano Terreno não deseja qualquer mal à Exoterra. Agora mate-me. Acabe com isso. Você não vai mesmo... Em vez de sua vida, exijo os seus serviços. Se Melina está com o amuleto, podemos obtê-lo mais facilmente trabalhando juntos. Imperador, eles não são de confiança. Evora, será que você não entende? Eu tenho uma dívida com eles. Você nos honra, Kotal Kahn. Nossa gratidão é ampla como o oceano. Vou falar com a General Blade. Contar sobre o novo... acordo. Obrigada pelo aviso, sargento. Fique com Kotal Kahn. Vamos decidir os próximos passos depois que eu prender Keime. Sim, senhora. Desligando. Ele ainda está aqui. Eu posso sentir. Relatório. Uma das refugiadas. A encontrei perto do perímetro norte. Essa é uma das gravatas de Keime. Informe a Lee May. Diga a ela que estamos investigando. Brady, o que descobriu? O amuleto de Shinnok foi roubado. Substituído por uma réplica perfeita. Droga. Alguma coisa está errada. Eu falarei com você quando... Brady? Brady! Tenente, leve uma equipe ao Forte Charles. Fale com o Brady e me traga o relatório. O que está acontecendo? Quais as informações do Coronel Flagg? Ele disse, por que você está me enchendo? E eu disse, por que a minha ex-mulher é um pé no... Aonde você vai? Você não pode ir embora assim. Eu também estou nessa. A decisão não foi minha. Agradeço ao seu amigo, secretário Blake. Foi... Exatamente isso que nos separou. Você desaparece no seu trabalho. Nunca tem tempo para mim e para Cassie. Eu tinha responsabilidades. Lamento se você não podia ser o centro das atenções. Houve um tempo em que você se importava mais com a família do que com o seu trabalho. General. Não. Nenhum feiticeiro malvado aqui. Dá pra falar sério? O Quan Chi está precisando dar uma limpada no cavofo. É mais limpo do que o seu. Você está me comparando com o Quan Chi? Somente em termos de limpeza. O que é isso? Eu não faria isso. Ah, qual é? Cadê o seu espírito de... Aventura? Você deseja aventura? Então vai ter... Fogo! Eu não preciso dos seus soldados. Mas você e o Sr. Kate vão me servir bem quando estiverem mortos. Eu não quero fazer isso, Jax. Não sabe quando parar, né? Um. Eu não sabe quando a Maca fala subir. Merda. O que é isso? Não está me entendendo. Não está me entendendo. Não é tão durão quanto parece. Quanti, você perdeu. Um atraso, Srta. Blade. O inevitável ainda se aproxima. Johnny! Não está me entendendo. Não ficarão mortos muito tempo. Isso não vai acontecer. Pede, Arrigo. 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 Me desculpe, Jax. Eu vou tirar você daqui. Você vai ficar bem. Eu não sei. O sangue... devia ficar... do lado de dentro. Eu preciso reverter esse feitiço. Eu vou ficar com um rodo de dentro. O sangue então vai ficar bem. J Ba-giê, Arrigo. Você vai cair. J Ba-giê, arrigo. J Ba-giê, arroa, 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 arroa. Está funcionando! Eu sou o sangue, Arrigo. Johnny Cage é meu. Não, ele é meu. Salve ele. Peguei esse filho da mãe. Me rito, depois riso. Não sabe quando parar, não é? Não é? Não foi organizationária. Não, assim de seguida, dica que euечаю. É isso que você fez, não foi? Não, está feliz. Não são os judgments... Tchau! Isso não passou nem perto do que você merece. Sonia Blade, o elo com Juan Tino foi completamente rompido. Não tem problema. Não. Não. Aaaaaaah! Os outros retornaram aos vivos, combinando a magia negra de Quan Chi a minha, pôde restaurar as almas deles. Ele vai fazer isso? Eu não te disse. Ele é um deus. Você me assustou de verdade. E disseram que eu não podia fazer filmes de terror. Ele sumiu? Mas como ele… Temos que ir atrás dele. Ele pode esperar. Precisamos agora levar você e os outros de volta ao plano terreno. Por que está demorando tanto? Nome. Reem Edukeire. Obrigado. Você parece conhecer esse Keino intimamente. Não é a palavra que eu usaria, mas sim. Persegui durante anos até que ele fugiu para Exoterra após a invasão de Shinnok. Por que ele voltou agora? Só o que importa que ele seja… Peco. Te peguei. Está perdido. Oi, Gracinha. Há quanto tempo? Não foi tempo suficiente. Aqui é General Blade. Preciso de ajuda na minha posição imediatamente. Ah, vamos manter isso entre amigos. Uma troca. Informação pela liberdade. Eu não negocio com a Escória. Então, se a mamãe não vai ser boazinha, talvez a filhinha seja. Se você… Fique longe. E tudo vai ficar bem. Se me irritar, a Cassie vai conhecer o tio Keino. Eu juro que vou te matar. Eu juro que vou te matar. Eu consigo disserção um amor amante. T". Eu sempre tive este WhatsApp? Eu levo com pickupão aqui e agora o tempo. Eu sempre rei, com buriedade. Eu tenho sucesso afimão aqui e eu vou te apagirar essa fecha e semelhança. Eu sempre ou Alors Child.